O grande diferencial do projeto pedagógico-pastoral da Rede Salesiana é contemplar o ser humano na sua integridade, especialmente a dimensão da transcendência. A Rede Salesiana, desde o seu princípio, considerou que, entre as outras aprendizagens, o aprender a crer é fundamental para o desenvolvimento integral do ser humano. Então, essa é a grande contribuição, a grande novidade que a Rede traz para a educação brasileira.